Recebi o jogo Vidas Violetas aqui em casa e fiz uma rodada com todo mundo. Eu cheguei a fazer parte do desenvolvimento do Vidas, mas só agora que eu pude jogar a versão final. Pra começar, o visual do jogo é incrível, gente. Logo de cara eu fiquei apaixonada, né? A gente escolheu a carta Vida Violeta, que ia direcionar a partida e distribuir as outras cartas e a gente começou a contação de história. Sim, é como se a gente estivesse criando uma grande história coletivamente. E é aqui que mora a riqueza do Vidas Violetas. As cartas trazem personagens e cenários místicos em meio a um contexto contemporâneo também. E aí eu ficava agoniada pensando, minha gente, como é que eu ia inserir? Uma bruxa das poções, uma amazona e uma delegada no meio de um almoço de família. Cada jogadora acrescenta a sua própria subjetividade à história que vai sendo construída de forma colaborativa. Assim, colaborativa, pero não útil. Porque tem um diacho de uma carta chamada Pare, essa daqui, que foi o tormento da minha vida e ao mesmo tempo a minha fonte de vingança. Mas do que é que eu tô falando? Quem tem essa carta aqui, a carta Pare, pode interromper a história de outra pessoa sempre que identificar um estereótipo de gênero no discurso dela. E é nessa hora que o caos reina. Minha querida, a gente nem imagina como que esses discursos machistas podem estar camuflados nas nossas palavras, no nosso vocabulário. E foi uma mistura, assim, de vergonha, de constrangimento, com alívio por ter aprendido aquilo e eliminado do vocabulário de uma vez, né? Apesar do objetivo final ser acabar com as cartas que eu tinha na minha mão e incluir o meu final na história, que era esse daqui, eu fiquei muito mais empolgada com o andamento da partida e não queria que acabasse tão cedo. Mas, nada para sempre, não é mesmo? E o fim do jogo revela a história real da mulher que tá por trás da carta Vida Violeta, a carta que inspira toda a história que a gente desenvolveu. É ao mesmo tempo angustiante e fortalecedor, não sei, porque, apesar de conhecer as trajetórias, né, trajetórias que foram tão sofridas dessas mulheres, a gente entende a força delas, inclusive, como símbolos que permitiram que hoje a gente pudesse contar as nossas histórias de uma forma um pouco mais livre. E aí, que história que você contaria com Vidas Violetas? E aí, que história que você contaria com Vidas Violeta? E aí, que história que você contaria com Vidas? E aí, que história que você contaria com Vidas Violetas?